Theresa May está em Dublin para discutir o Brexit. A primeira-ministra britânica esteve na noite de sexta-feira com o chefe do governo irlandês, Leo Varadkar, numa altura em que May tenta dar o tudo por tudo para uma renegociação do acordo do Brexit. A questão do backstop, o mecanismo de salvaguarda para garantir que não volta a haver uma fronteira rígida entre as duas Irlandas, foi o principal tema a impedir a aprovação do acordo pelo Parlamento Britânico. Tanto May como Varadkar rejeitaram a hipótese de um avanço importante nas negociações com este encontro. Quinta-feira, May esteve em Bruxelas para encontros com os principais decisores da União Europeia que rejeitam reabrir as negociações. O Reino Unido deve deixar oficialmente a União Europeia no dia 29 de março.